Dois rapazes de 18 e 19 anos foram presos por roubarem uma mulher no bairro Limoeira, em Caratinga. Aí, ó, um simulacro de arma de fogo e uma moto com sinais de adulteração utilizados. Durante a ação criminosa, foram apreendidos pela polícia militar. Aí, é. O tenente Anderson Lopes, ele que atendeu a sua ocorrência. Ele vai contar detalhes aqui no BG. Põe ele pra falar aí, DS. Essa mulher estava com um malote, com um numerário bem elevado de recursos aí. Aí, ela tentou retornar pro seu imóvel, não conseguiu. Ele foi tomado, esse malote foi tomado. Os indivíduos montaram na motocicleta e conseguiram prender fuga. Depois dessa informação, nós realizamos diversos levantamentos, um contato com a vítima. Verificamos câmeras nos locais, até que nós conseguimos identificar uma, que os autores chegaram bem cedo e estavam esperando mesmo a vítima aparecer. Parece que eles conheciam a rotina dela. Depois que nós conseguimos fazer esse levantamento, apresentamos... Na verdade, na identificação do vítima, nós conseguimos identificar quem eram os autores. Apresentamos essa vítima, os vítima, e ela reconheceu um rapaz como sendo o seu ex-funcionário. Então, identificados, tivemos que montar uma operação. Ambos conhecidos da polícia militar, eles são da Portelinha. Fizemos a operação pra tentar realizar a prisão deles. Nesse deslocamento da Portelinha, deparamos com um deles, no sentido contrário à nossa equipe. Eles estavam na motocicleta, a equipe do JEPMAR conseguiu abordá-lo. Realizamos as buscas nos imóveis, que nós tínhamos conhecimento que eles poderiam residir. Nesse momento, nós não localizamos nada. E, posteriormente, identificamos um outro endereço do segundo autor, que seria na Aparecida. Deslocamos esse endereço, onde nós localizamos suas pertences, algumas coisas utilizadas no crime. Localizamos até o simulacro. Então, eles não utilizaram a arma real, utilizaram o simulacro. O valor, infelizmente, nós não localizamos. Com o tempo, inicialmente, o rapaz preso negou todas as informações. Com o tempo, ele foi esclarecendo pra gente que ele viu que realmente ele tinha sido reconhecido. Era certa a sua participação. Então, o valor realmente não quis colaborar informando.